Mas aí quando eu tinha vindo a orquilha, eu mexia, mexia lá mesmo, o céu tava muito azul, igual eu te falei, às vezes o azul muito presente, ele brinvia demais com o dente, então eu tirei um pouquinho do azul também e ficou tipo um fio de dada, né? Você lembra a hora dessa foto? Segui, bem seguindo. Não tinha ninguém, esse horário é... depois você tem um vídeo que mostra, gente de criança, pai, família, com todo... Temos bem que tirar, com algumas instaladas, já vai ter nada, esse é o grande postal. Uau! O ideal aqui, além do... de aparecer, né, quando a gente estiver gravando, eu vou ficar sentado aqui tomando meu café e viajando aqui, como se eu estivesse ali. Onde é que é essa praia? Isso aí é no Algarve. No Algarve. Você vai se atrasar, os fotos, o gato, 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 o gato... Não sei lá, não sei lá, não, é pra isso, mas a Benta, parece. Pois é. Vai ficar mais aqui, né? Power Store, se for assim. Tá muito tempo, e... Essa é a diferença. Isso aí está correto e eu prometi. Ah, beleza. Criador e criatura. Primeiro, na árvore do Hermes. É nóis. E aí? E aí? Gostei de ver. Gostei de ver. Bom, eu no celular, parece que eu estou na praia aqui. Olha isso, você vai entrar. Vai em Algarve, Portugal. E a Mariasia aqui, vamos falar em Moeys. Tranquilo. Muito bom. Que mais, Ju? Essa pronta fica aqui, né? Eu acho que é o presente. É, tá bom. Não tem problema. Era uma textura. Fica até... Não, 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 não. É uma coisa conexão. O Mandalorian. Já viu como é que eles fizeram o Mandalorian? Não. Eles quebraram o paradigma na história do cinema e das cenas, porque é um painel de LED muito preciso, com a definição absurda, mas tem todas as texturas na frente, assim. Então, tem o painel de LED, aí substituindo o fundo verde, sabe? Com as imagens, mas tem toda a cenografia na frente, fazendo várias camadas, então interagindo o cenário físico com a projeção ali no calendário. Mas, quando eu faço a foto, um dos principais pontos que eu pego é criar um elemento de primeiro plano, nesse caso aqui, essa aqui tá no fundo, mas essa aqui tá bem, pra gente ter ideia. Então, ela parece que tá aqui, a outra tá no fundo. Na foto do Rio, você vai ver que tem plantas na frente. Essa aqui, Rurinho, tá aqui, ó. Tá. Tá aí. Vamos lá. Vou botar lá. Os f ossos vão, tem que ser misturada com ela. Desce. Vai parecer muito com a plantinha aqui, não, 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 no candidato. Foi ali, agora. Um jardim aqui, assim, é. Foi, nossa, não é o termo? Regamento? Queijo,u. Queijo. Devo isso aí, né? Ai, não é. Muito simples. Esse aqui, velho. Tá, só baixo um pouquinho, cara, velho. Eita, aqui. E eles precisam de levar uma pequena mobilidade. Vou pegar um trilho aqui. Então, se é que vocês vão colocar mais pra cá, eu tenho esse carinhado. Obrigado. A gente tá na correria aqui, porque amanhã a gente tá fazendo entrevista com o Dr. Augusto Cury. Amanhã vai ser a minha estreia do canal do podcast Osnag. E a gente vai transmitir desse cantador aqui. Então, ele pega justamente aquele cantinho da parede e aquela parede lá do fundo. Então, lá no fundo, é aquele cantinho ali. Então, vai ficar em cena. Ela vai ser parte do nosso fundo. E a gente vai gravar também as entrevistas aqui. A mesa, uma língua de quilombo. E uma aula tecnológica de crescimento. Vai substituir essa mesa de ladeira. E a gente vai gravar aqui. Então, vai apontar pra lá. Vai pegar de lado ali. Vai pegar lá. Vai pegar as plantas do shopping garden sul. Vai pegar todas essas texturas aqui. Digo, tá bem legal. É academia. É uma academia. É uma academia. É uma academia. É uma academia. Qual é o seu Instagram, Bernardo? Para o pessoal te conhecer. Berlenes. Ber de Bernardo. Lemes, meu sobrenome. Vai, né? Fala. E eu voltei esse ano. A vegetação tá feia, queimada. Alto. Muito legal. Também vai ficar com a textura das plantas. Tem muito assunto. Porque aí vai ficar legal por causa da loucura de escolha. A gente vai combinar com a vegetação aqui da água. Eu falo que aqui é o Iron Jungle. É uma floresta de ferro. Não, essas aqui, né? Essas aqui entrando igualzinha. Igualzinha. Legal. Ó, essa aqui fica como uma janela na socialista ali, né? Da casa. E a outra, como em portão mesmo. Ó, já dá duas ideias diferentes do teu trabalho. E ele tem a vantagem de não ter reflexo, né? Não tem vidro. Só depende. Ó, canva, né? Pra gravação. Então ele não tem reflexo. E eu acho que... Gravação? É isso. Aí fica... É muita luz, tá vendo? Mas deixar, reflete. Se tivesse o vidro na frente, a gente ia refletir. Você tem que ficar com o maior cuidado, né? De posicionar em uso de gravação. Pra não cair refletindo no vidro. Tá, 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 tá. Boa demais. Ó, cara, é que essa luz aqui tá jogando uma sombra. Eu acabei de ver a luz. Deixa eu mais pra cá. Isso que deu um velho. É um trilho. É, é um trilho. É um novo vídeo. Cai a planta. Aqui ela fala com papel de... Sim. Não. Eu não sei se eu vou respirar aqui, só pra... E aí ela... Assim, eu acho que também... Dentro... Deixa pegar muito na frente. Não assiste ela. Não assiste ela. Não assiste ela. Não assiste ela aqui nessa peça aqui. Tipozinho. Nossa, muito legal, hein? E brinda, brinda. Brinda, brinda. Brinda, brinda. Legal. E parece que aqui tá no jardim, assim, na frente da praia. E aí tá... Não, mas depois, se deram de umidade de planta, você viu meu vídeo. Colocar outra lá na frente, vira outra coisa. Mas o teu, já sabe que foi a área que eu nasci, eu falei... É... É... Então, não é? Essa pedra, na verdade, tá muito mais amarela. Ah. Mas aí, quando eu tinha vindo aqui... Ah, tá. Eu mexi, eu deixei ela mesmo. O céu tava muito azul. Igual eu te falei. Às vezes, o azul muito presente, ele... Briga demais com o vídeo. Então, eu tirei um pouquinho do azul também. E ficou, tipo, um fim de tarde ali, né? Você lembra a hora dessa foto? Cedinho. Cedinho? Bem cedinho. Na sala, só. Não tinha ninguém. Esse horário é... Depois tem que ter um vídeo que mostra... Cheio de criança, pai, família. Porque um ponto... É uma praia movimentada. E esse horário... Tem que chegar. Aqueles vídeos de lugar turístico, né? Tipo, ah, aqui é como é na foto. E como é na realidade. Só um bremedinho, vai tirar aquela foto. Vamos, né? Pode ir, pode ir, por favor. Vamos, vamos, vai, vai. Vai lá, vai lá, tregar um. Tem que entregar um gelado. Aqui é, viu? Ah, porque às vezes a... Tem encosta, é. Quando a parede tem alguma... Salienciazinha aqui. Não é totalmente reta, a gente coloca o... Pra exemplo, ele tem um quadro ficado. Ah, tá. Tá vendo ali? Ah, não, tem trilho. Por isso que eu vendo o corredor, né? Pode ser de uma aqui, sempre nos sete segundos. Ah, não dá um... Já tem a onulação aqui, ó. No meio. Tem que ver. Não dá coisa, não dá. É. Se quiser olhar pra onde está. É, faz parte. Não, não. No quarto da Zoe, como era tudo de madeira, aí... E a parede era uma parede nova. Aí eu vi, quando colocaram a madeira retinha, aí eu vi que a parede não foi nada. Não é tão reta quanto parece. Não é tão reta. Não é tão reta. Não é tão reta. Bota o águas aí! Bota o águas aí! Bixa! Virado! Ficou bem tido! Virado! Vamos comer, cara! Nossa! Yeah! Muito maneiro! Olha! Tá certinho aqui! Também é muito focado! Painel! Pronto paraíso! Fechou o senão! Ah, e o detalhe também da Feng Shui! O Chiavolone do Feng Shui! Quer ver? Eu vou colocar o perfil dele aqui no Instagram! Chiavolone! O Chiavolone Júnior! Ele vinha na casa da minha mãe! Faz terapia Feng Shui! 90% da sua frequência definida pelo seu ambiente! Vamos cuidar da sua casa? Você aceita se desafiar? Aí o Chiavolone veio aqui na casa da minha mãe! Para prestar uma consultoria! Para orquestrar as energias ali da casa dela! E aí eu cheguei! Peguei aí no final da reunião! A gente veio até aqui em casa! E ele falou que aqui nessa parede tinha que ter alguma coisa com água em movimento! E aí foi bom também essa parte da limitação criativa! Quando a gente pode tudo! A gente fica meio baratinado, meio sem saber o que faz! Então essa sugestão do Chiavolone acabou servindo para o Norte para a gente! Para a gente seguir! Aí eu falei para você! Acabou uma coisa com água em movimento! Você escolheu 4 opções! O direcionamento faz a diferença! Se eu sei o Norte e a gente precisa até lá! Eu vou dar opções que encarachem com o que a pessoa precisa! Que combinem com o ambiente dela! Não dá para colocar uma água de qualquer jeito que não tem nada a ver! Tinha uma cachoeira que eu mandei! Mas ela era escura! Não ia combinar aqui! E ficava legal também! Mas a gente pegava uma pesada maior! Era uma pedra mais escura! Era uma cachoeira de montanha! Bem tropical! Mata Atlântica! Uma pegada assim! A cachoeira do Buracão! A Chapada Diamantina! Maravilhosa! Inclusive a foto dela é bonita! É isso! Então era muito legal! Aí tinha uma outra que era avistrata! Que era só a água do mar! Que era assim! Um nasinho! Uma coisa mais avistrata! Uma areia! Uma asferta! Tinha mais uma e tinha essa! Aí eu achei que essa tinha essa pegada ali! E quando eu fiquei sentado ali! Imaginando! Aí eu falei! Essa é a água do Buracão! Talvez sempre vai comer! Vocês escolheram uma dúvida! Sim! De acordo com o costume de madeira! Comia! Comia! Fadiando! Então é! Onde está o Wallen? Entendeu? Onde está Wallen? Então! Olha! Tem um animal aqui! Em algum lugar! Nesse painel! Eu vou ver se você é capaz de encontrar aqui! É difícil! Eu vou brincar com essa ali! Ela vai se amarrar! É uma pombinha aí! É uma pombinha! Muito louca! Já nasceu! Tcharam! Já nasceu! Mas realmente essa planta ficou alta! Está aí! Não está aqui em lugar! A vez de colocar! Vamos lá! Essa aqui é mais cheia! Essa aqui é mais cheia! Aqui! Estupido! Né? Aqui no Blackjack, real! Esquece! É! Parece que não tem uma densidade! Mas lá é um filho! Vê o que eu levo pra lá! Que você fez! Esse jovem é sinal! Ah! Legal! Ele ia ser vivo... Depois eu apago! Tranquilo! Eu nasci aqui no Leopoldo, aí tem um ano e meio, eu me mandei pra São Ferrado, e eu desci, eu morrei em São Ferrado, eu me mandei até 30 anos, lembro dessa pedra aqui, aí eu me mudei pro outro lado da Pedra do Leopoldo e passei a ver a pedra recostas, então essa pedra da cave, tanto que a outra perspectiva do foco, essa divisória que a gente estaria estimada na pedra, isso aí não, na pedra da cave, é muito importante, porque é uma maciça bem na marca, e eu acho que com essa pegada aqui da moldura, um pouquinho, uns poucos, essa conversa muito linda esse pentinho aqui, do paisagismo, né? Obrigado, irmão, razão. Faz aqui, Leopoldo, por favor? Tô feliz, tô lindo, né? Não, esse aqui é muito inspirável, é muito legal, porque eu brinco com o que? Com o Carioca morando em São Paulo, é como se eu vejo o potencial complementar muito grande, assim, entre duas culturas, sabe? O Carioca é o cara criativo, é o cara que não vê problema, vê solução, ao mesmo tempo ele tem uma energia muito dissipada, né? Tipo, pra, de fato, colar um plano e seguir o plano de acordo com o combinado, então ele se perde. Mas morando em São Paulo, ter um pouquinho mais de Rio de Janeiro aqui, sintetizado nessas janelas, eu acho que vai me inspirar ainda mais pra manter, porque eu fico aqui andando pra produzir um monte de coisa, sabe? Você tem a lembrança, né? O Rio tá ali, vai estar do seu lado o tempo todo, não é que você precisa ir, fazer fotos, olhar, né? Tá na sua casa, tá? Você tá respirando ele, e se não fosse Rio, fosse outra coisa que tivesse trazendo outra sensação, é a mesma coisa. Então, assim, tem que fazer sentido pra você, né? E se fiz, eu tô feliz. Muito? Mas eu penso assim, tipo, vai ser como se fosse uma coisa da natureza, que traz um tipo de energia diferente, ao mesmo tempo, essa pegada de estimular a criatividade, sabe? Pra me ajudar a pensar na que tá os pontos, resolver os problemas, de uma forma criativa, mantendo o foco aqui na cultura de São Paulo, de executar esses planos, sabe? Até os pontos, né? Eu queria saber um pouco mais da tua história. Como é que você, e do nada, você resolveu... É... Não é do nada. Eu até quero saber de onde foi, como é que foi, como é que foram os pontos que você foi ligando pra chegar onde você tá hoje? Eu vou tentar resumir a história porque eu peguei a minha primeira câmera digital, vou tentar ser rápido. Morava no Canadá, fazia um trainee de um hotel, o Four Seasons, e um dia alguém falou na mesa lá, alguém quer ser o boneco de neve no Natal dos Funcionários? Não lembra nada, eu tava lá, eu tava querendo aprender inglês, aí eu pegou o dia inteiro no Natal dos Funcionários, com aquela fantasia igual do... como é que era? Carreta Furacão? É... No dia seguinte, eu trouxe um cheque de 500 dólares do vice-presidente do hotel. Ele falou, cara, você não precisava ter feito nada que você fez, isso é um reconhecimento do seu trabalho. E com esse dinheiro eu peguei e comprei uma câmera digital, eu tinha câmera de filme. Aí eu entrei no mundo da fotografia. Então assim, eu sempre fui apaixonado por fotografia. E recentemente que eu trouxe essa paixão pra isso. Que é fazer com que a fotografia não seja simplesmente uma coisa decorativa na casa das pessoas, mas tenha uma ligação sentimental, de sensação, de trazer um portal, uma janela... Então, no marketing tem uma expressão assim, ah, ninguém compra uma furadeira. As pessoas compram um buraco na parede. Só que quem quer uma parede furada? Ninguém! A pessoa não compra um buraco na parede, né? A pessoa compra justamente por você. Nesse exemplo, é o que você faz, assim, né? Você transporta, teletransporta, projeta a pessoa ali a um ambiente, uma realidade, uma energia, completamente diferente através do seu trabalho. E nascendo um boneco de neve. Mas você já tinha, tipo, já tinha uma lista de coisas que você queria comprar assim que entrasse no dinheiro? Ou você meio que foi... Como é que foi que você tomou a decisão de pegar aqueles 500 dólares e investir em uma máquina fotográfica digital? Tava começando a máquina digital, né? Pra você ter uma ideia, era uma Kodak 5 megapixels. Aí eu já revelo a minha idade aqui. Mas enfim... 5 megapixels. 5 megapixels. Não, mas é bem... Qual a definição já, assim. Não, era, era. Na época era. Era o quê? Ano 2002. E de então eu fui... Você vai crescendo nos equipamentos e vai se desafiando. Você quer cada vez mais. E hoje eu me especializei em fotos e painéis grandes formatos. Quantos megapixels tem em uma foto? 61. Nossa! Doze vezes a tendência da sua primeira banquinha. Exatamente. Legal. Na verdade não é bem assim, mas é mais que isso, né? Exatamente, é. Tem celular que faz 50 a 100, mas não é só isso, né? Isso é apenas uma parte. Mas aí a parte que você... Como fotógrafo... Aí depois, quando é que você virou fotógrafo? Eu comecei a fazer trabalho de gastronomia. Então eu trabalhava com o branding de gastronomia, criação de identidade, eu fotogravava prato. E achava que ia ser o máximo, mas esse prato é bom de comer, né? Então assim, o... Não, mas funciona bem. Essa coisa é forte. Não, mas funciona. Funciona. Mas assim, o prazer de ter uma imagem na casa das pessoas, pra mim, como leonino, que hoje em dia dizem que depois você não é mais leonino, eu virei de criando, parece, você tem satisfação de ver você lá, né? Seu trabalho, a pessoa achando legal. Ontem eu penso, toda artista tem esse lado, se eu... Eu vou sentindo, eu quero que a pessoa veja uma imagem que eu fiz, quero ver meu trabalho indo pra mais lugares, então assim, me assustou pra ela. É um engenheiro que escolheu onde dar aquela casa. Porque como não é um quadro, né? É uma janela ou um portal, é como se você tivesse um poder mágico de transportar aquele apartamento, esse apartamento aqui que tava no coração aqui da megalópole da selva de pedra. Aí agora eu acho que plantejado um pouco isso, mas como se viu um portal, um painel, uma janela, como o painel é muito... É, o trabalho é esse. É trazer outro ambiente, trazer outra energia, trazer outra sensação pra ambiente. Cada cliente tem a sua, né? Então assim, o toque do cliente tá lá. Ele que pediu aquele tomo, ele que pediu aquele espaço, aquele que vai remeter alguma coisa, uma montanha, uma lembrança, ou um corredor que não tem nada e que passa a ter profundidade, tão ampliamente, totalmente, com energia. Então, eu adoro, né? Hoje em dia, você viaja o mundo todo pra fazer as fotos. As fotos, a pessoa pode achar que você pegou uma foto, um banco de imagens, que você tava, na verdade, todas as fotos são suas. Todas, 100% das fotos são minhas. E hoje eu não tenho férias, né? Porque férias sempre vai ter trabalho. Então, o meu desafio com a minha namorada é ter um tempinho pra eu fazer meu trabalho e ter um tempinho de curtir, porque... Brinquei com ela. Você vai ter que entender, e ela super parceira, você vai acordar às cinco da manhã pra fazer essa foto. Essa foto, ela tá no Goal. Então, assim, alguém que topa tem que estar muito nessa parceria. Então, férias e trabalho pra mim virou a mesma coisa. Que bom, né? É, muito bom. Ao mesmo tempo, você não tem só que fazer a foto, né? Você deve ficar horas no hotel, no computador, dando zoom, e nessa parte de ver como é que ficou, de olhar, sei lá, tirar algumas fotos pra... Eu faço bastante, porque a foto de foto, igual você falou, da ponta do iceberg. Quem tá vendo aqui só tá vendo isso. Não viu pra eu pesquisar, pra saber que horas, que época do ano aqui, que a vegetação tá bonita, que horas vai estar vazio, a luz vai bater... Então, assim, tem muita pesquisa. Tem lugar que é turístico que tá lotado. Que horas que eu vou pra pegar melhor a luz? Então, assim, tem planejamento, tem pesquisa, pra chegar no lugar e conseguir fazer de forma mais fácil, né? Sem ser sorte. Se depender de sorte, fica mais difícil. Quanto mais eu treino, né? Quanto mais sorte eu tenho. Aí você chega ali, tipo, cheio de engenho e eu tô... Exato! Tem que ter alguma técnica. Eu tenho uma foto na Grécia, que assim, tava impossível. Não tinha como, era um corredorzinho. A minha namorada parceira, Beatriz, e deixou comigo. A pessoa falou, tirou umas 15 tiazinhas italianas, né? Deixa ele fazer a foto, deixa ele fazer um... Limpou, aí dois seguintes, papapá. Essa que eu tenho, essa vai acontecer. E você registra uma de pastores disso também? Quando eu tô com ela, ela consegue. Ela registra. Se não, eu mesmo faço alguma coisa. Fica legal contar história, né? A foto tem história, assim. Foto do Rio tem milhares. Vai no grupo que você vai achar. Centenas, mas uma foto feita pra você, do espaço, do tamanho que você precisa, com perspectiva que você precisa, aí é um trabalho personalizado. De repente, pô lá uma coisa assim, de busca da foto perfeita, aí você tá dando uma série de vídeos, que eu tô tentando aguiar, mas é uma coisa legal também, que figura assim, né? Que você dá uma pegada meio do webdoc, né? Uma coisa meio do blog, meio webdoc, meio quebrando a capa do aparelho, porque o Instagram acaba tendo muito essa função, né? Uma coisa que você me falou que me impactou muito, foi a partir do momento que você fez um vídeo, sintetizando, resumindo, né? Explicando o seu trabalho, abriu todo um leque de possibilidades, assim, absurdo, né? Sim. Exatamente. Ele é que fixou lá no Facebook. Sim, sim. Aliás, como é que a pessoa te importa, hoje, no Instagram do Instagram? Esse vídeo, quando eu ouvi completo, vai estar na Facebook. E aí, mais vídeos, você pode me colocar, ou te explicar, mas no Instagram, como é que a gente chama? Bernardo Lemes, ou Berlemes? Berlemes é difícil, né? Nem todo mundo lembra, né? Bernardo Lemes me acha? Não tem nada, né? É, Berlemes está ali, mais fácil para colocar, acho que é muito disponível. Tinha, olha esse que eu, né? Tentas vezes me pede, você tem um catálogo? Não tenho catálogo. Assim, é uma demanda específica, ela não está imaginando como é que a minha foto vai ficar na parede, como eu vou recortar, então assim, eu preciso receber a parede, e eu recebendo a parede, eu vou sugerir. Pode até me brifar, quero água, quero isso, mas o tamanho e a disposição, é exatamente o meu trabalho, é essa curadoria, essa consultoria que eu faço. Mas eu tenho WhatsApp, por exemplo, o próprio Instagram, não funciona muito, não funciona muito. Ah, sim, sim. A pessoa vai conseguir, vai ver várias das opções que eu crio lá. mas ela pegar, tem um acervo de milhares de fotos. Só as fotos. É, só as fotos, não perde o sentido. Mas se ela quiser um acervo de projetos que eu já fiz, tudo bem, facilita. Ah, de corredor, cabeceira da cama, em cima do sofá, tudo bem, né? Eu mando vários exemplos e facilita. Então acaba que essa consultoria, essa curadoria, faz parte essencial do seu trabalho. Total. Se não dá para a pessoa querer uma foto sem ter ideia de como é que é o ambiente dela. Se ela tiver um projeto arquitetônico, já que a arquiteto fez, não precisa nem ser real. O 3D já dá para imaginar. Se eu souber qual o piso, qual o material, uma mínima noção do espaço, do que a pessoa quer, já dá para sugerir e fazer. Porque eu faço a simulação, né? Simulação, a pessoa, se você pegar a sua simulação e essa foto aqui, às vezes eu faço até um ou outro, no Insta, desafio. Não dá para ver, é muito real. É, vai ficar daqui mais. Você pegou um Stories que eu estava fazendo, mexendo o suplemento, a Doctor's Stories, e o mais 5% desconto é que eu estava fazendo acima da escrita. Mas na mesa, fazendo exatamente esse texto e tal, aí você pegou uma imagem de Instagram, uma story de Instagram e aposmou, de fundo ali, aí ele me deu uma bugada. Eu não estava esperando, porque tem a parte careta, da apresentação normal, que você tem a depuradora, assim que a gente vai fazer, e aí você foi e fez um Instagram. Caçador de parede. Caçador de parede. Caçador de parede. Postou um amigo meu, postou um parente, parede ali, hein? É legal. Na época, eu estava trabalhando com um painel fotovoltaico para sistema de amizade solar, eu ficava um tempo de trocação de telhado. Você fica assim, hein? O radar fica legal. Muito obrigado, cara. Espero que esse é o primeiro dia muito difícil a gente vai fazer aqui. Muito rápido. E, bom, a pessoa que ficou curiosa assistir esse vídeo aqui, ficou dando para conhecer mais o seu trabalho, o que ela faz? Instagram. Meu WhatsApp está lá 24 horas. Eu sou rápido. Você vai direto para o Instagram... Instagram tem um linkzinho, ou manda mensagem, ou vai pela via, tem um link, vai pelo WhatsApp. A gente começa a conversar e... se eu entendo exatamente o que a pessoa quer, veja um link, pra pedir que a pessoa já tenha uma ideia do que vai ficar na cabulão. Você falou que teve dia de você fazer a visita no mesmo dia, o cara te mandou mensagem, você estava com tempo livre, eu te mandei. Isso, eu estou no mesmo dia. Já foi no mesmo dia, já foi lá, já... Nossa, já... E tem porque demorar, não fica, vou valorizar o trabalho, vou dar uma semana para mandar, aí ele vai ver, tá em outra, já viu outra coisa, já... mudou de apartamento. Então, assim, a pessoa viu, gostou, pô, vou prestar uma... era uma eficiência. e hoje em dia, a maior parte do seu trabalho é na Grande São Paulo, ou não faz diferença se você já foi em qualquer lugar? Não faz diferença, eu atendo no Brasil inteiro, já mandei quadro para a Europa, para os Estados Unidos, então, ou eu mando a impressão e a pessoa faz a... a moldura no local, procuro um fornecedor para atender, ou a obra pronta também dá para enviar. o desafio não... o problema não é esse, o problema é achar a foto que vai fazer... uma foto dessa, diferente de foto que você compra decorativa, que dura 2, 3 anos e está desbotada, se a pessoa tem a foto lá, ela não está vindo, ela está desbotada, ela vê todo dia, ela vê todo dia, mas isso aqui é foto para 70 anos, então assim, vi que vai estar mais aqui, a foto vai estar aqui. Assim, original... é... eu não condoto as forças ainda... tá vendo? 5 enzima que é 10 ó, espirulina, fala que é 3... vou começar, chegaram 100. vou te dar um presente, vai te dar um kit. combinado! e aí, mas você estava falando também, que é muito mais artesanal, e por exemplo, você pega, estimada uma amostra, um cantinho, um cantinho mais difícil, mais sombra, mais contraste e tal. Para eu garantir a foto, da mesma forma que a gente está lendo na tela, eu faço uma impressão prévia. Então assim, já está incluído no meu processo, com qualquer ateliê que eu vá trabalhar, com o meu principal, vou pegar uma amostra, então assim, a foto em tamanho pequeno, vou conseguir analisar todas as cores. E uma faixa dela em tamanho real, então por exemplo, eu pegaria a foto do... chegaria para mim no tamanho daquele prédio ali, eu ia olhar e falar, perfeito, pode imprimir, então vai para a impressão, aí eu tenho certeza que o cliente não vai falar, mas eu recebi essa aqui com azul, e aqui está um azul diferente. Não tem isso. Você consegue também dar uma mexida no stone, né? Exato. Então sim, se você tivesse outras coisas de tom azul diferente aqui, mexeria um tom azul, para calibrar para a foto não ficar uma aberração na parede, ela tem que combinar com o ambiente. Então, uma vantagem de ser personalizado, você não dá qualquer detalhe. se tivesse uma folha ali errado, dá para tirar, se eu não consigo mexer sem agredir demais, sem fazer Photoshop demais, você mexe na foto. Você consegue mexer em parte da foto também. Você mexe. Mas também é uma parte do outro. Sim, sim. E também deve mudar de acordo com a sua visão naquele momento. Com certeza, Júlio. Com certeza, Júlio. Vivo, né? Tem foto, por exemplo, no seu quadro que é uma palminha, eu já vendi um quadro... Será que tem? Não sei, mas... Pessoas vão ter que ver. Naquele quadro seu ali tem um detalhe... E tem... Será que tem? Não sei se tem detalhes. Tem coisas que... Um quadro que eu dei de presente com um amigo de casado que casou, era daquele auditório do Ibira. Então, aquela saída que parece uma língua vermelha, e na ponta tinha uma pombinha. Eu tenho que ver. Quer com pombinha? Ou quer sem pombinha? Que dá pra tirar. Aí ele falou, quero sair, mas é presente, eu vou lá com. Eu dei pomba. Ah, não. Isso aí era porque ele conheceu a mulher do Ibira. Então, cara, pombinha sou eu. Estou lá vigiando. Então, vai ficar com pombinha. Tá lá, pombinha. Muito legal, cara. Muito obrigado. Primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Muita janela. Sim. Agora você vai sair daqui, já vai direto na casa da minha mãe, que ela vai falar. Vai sair. Vamos lá. Vai na Ledinha. Vai na Ledinha lá, também. Pensar como é que você pode fazer. Vai ser muito legal. Fiquei muito feliz em te conhecer. O Pedro fez essa ponte aí. O Pedro Alvou. O Pedro Alvou. Amigo comum. Ele fez essa ponte aí. Aí, muito engraçado. A gente já tava pra se falar, se encontrou na frente de um evento. Eu tô esperando chegar um outro lugar. Três dias depois, né? É. Você precisa conhecer o Duda. Pô, ele queria... Tá mudando a casa aqui a um quadro. Claro, beleza. Três dias depois eu tô na rua. De bicicleta. Não tô nada aqui de bicicleta. Nunca tinha visto nada. Eu sou eu. Meio dos quadros. Eu ando. Caralho. Que legal. O universo conspira. Muito bom. Então, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Muito legal. Com certeza que você vai chegar a muitas casas ali, e muitos portais. Não sei janela por aqui. Tá muito legal. E você também que gostou do trabalho dele. Não esquece de seguir o canal. Começa a conversar com ele. Vem com ele no WhatsApp. E... Vamos falando, hein? Fechou. Um abraço. Valeu, Duda. Valeu. Valeu, pessoal. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal. Acompanhar os outros vídeos aqui. Tem um projeto de paisagem. Uma de quatro semanas. Tem treino da cadeia. Tem um dia que eu recebi o meu sócio. Daqui nós. Acompanhar os outros vídeos. Obrigado. E agora a gente está com o projeto O Snag. O podcast. Que é um ponto de gerações. Mas minha mãe e eu. Vamos conversar com uma das pessoas mais interessantes do Brasil. Só no próximo podcast. Vai ser muito legal. Espero que eu venha a seguir lá. Tomem junto. Grande abraço. Valeu. Falou.